Olá, tudo bem? Meu nome é Moisés Leal e quero dizer que para mim é uma satisfação ter você aqui acompanhando meu trabalho, né? Se você está aqui pela primeira vez, eu peço que você se inscreva aí no canal, ative as notificações para estar recebendo, né? Conteúdo, né? Quando nós fizermos aqui. Hoje estou aproveitando que eu vou fazer esse reboco aqui nessa parede, esse acabamento aqui e vou aproveitar para gravar para você que é inscrito no meu canal e ver como é que é o processo, né? Todo o processo para você estar rebocando uma parede, tá certo? Então eu vou iniciar. O primeiro passo foi feito chapisco, como vocês estão vendo, a parede foi chapiscada, né? E agora eu vou vir com bater as mestras, né? As mestras são aqueles pontos para estar aprumando a parede, né? Alinhando, para quando você rebocar, ela fica toda alinhadinha para você estar colocando o seu investimento. Então você está convidado, né? A estar acompanhando aí o meu trabalho aí, tá certo? Eu estou aqui em casa fazendo o serviço e resolvi estar compartilhando com você, né? Para você aí que está assistindo a esse vídeo, talvez tenha interesse de ver como é que é o processo, né? Para estar fazendo o reboco, ok? Então você está convidado a ficar vendo aí. Primeiramente eu vou bater o prumo aí, tá certo? Fica observando aí para você ver como é que é o funcionamento. Essa aqui, pessoal, isso aqui é o prumo que eu falo, né? Isso aqui é uma ferramenta muito importante. Isso aqui é uma ferramenta muito importante para você estar fazendo o seu reboco, né? Para qualquer outro tipo de trabalho que exija que fique aprumado, é necessário o uso dessa ferramenta aqui, que se chama prumo, tá certo? Então eu vou estar aprumando aquela parede agora, para você ver como é que é. E aí Vamos lá. 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 Vamos lá.